E aí pessoal, eu sou o Strobo, eu vim aqui ensinar pra vocês A como realizar e como fazer a mecânica Fit Leaks Jump ou então o All Reset Como vocês preferirem chamar, fechou? Eu vou estar deixando aí na descrição o Custom Training que eu mesmo fiz Pra vocês estarem conseguindo aplicar essa mecânica aí no joguinho de vocês, tá ligado? Família, o primeiro passo aqui então pra vocês realizarem essa mecânica é muito simples É muito simples teoricamente, tá? Ela não é tão fácil assim de ser aplicada O primeiro passo então é a velocidade que você vai na parede O segundo passo é o timing do pulo O terceiro passo é o posicionamento do analógico ou então das teclas que você aperta O quarto passo é o timing do reset E o quinto passo é a saída da parede, tá? Então assim que vocês entrarem no treino, eu aconselho vocês que venham pro Striker 2 Que vai ficar mais fácil de vocês entenderem Eu vou ficar aqui no primeiro strike, no primeiro chute 1 Pra explicar pra vocês o timing do pulo, tá? A velocidade, uma velocidade padrão, o mais rápido possível na velocidade normal, tá? Não precisa ser muito lento, também não precisa ser muito rápido Uma velocidade assim você já consegue pular normalmente Essa velocidade aqui já tá ótima Vocês vão pular mais ou menos nessa faixa Quando a sua primeira roda passar dessa linha aqui da lateral do campo, tá? Quando o seu carro passar daqui você vai pular Você vai fazer isso porque quando você pula nessa linha O seu carro ele é puxado de volta pra parede com a roda de trás A roda de trás ela fica na parede Como ela fica na parede ela traz seu carro de novo pra frente E esse é o segredo do All Reset, tá? Esse é o segredo, esse é o timing que você precisa ter, ok? Depois de treinar esse movimento Você vai com a bola e fazer os movimentos que eu vou ensinar em câmera lenta Eu vou colocar agora Tá passando pra vocês na tela agora Um Fitlix Jump, né? Que eu fiz Esse Fitlix Jump que eu realizei Eu vou colocar ele em câmera lenta pra vocês conseguirem ver, fechou? Vocês estão vendo na tela também, nesse replay aí Que tá passando em câmera lenta Vou passar ele em câmera lenta pra vocês Vocês estão vendo também o meu controle Pra vocês se situarem aonde eu posiciono o analógico Que hora que eu clico pra pular e tudo mais, fechou? Bom, eu começo aqui soltando o Bush primeiramente, certo? Pra gente chegar até na parede Observe que a partir daquela linha que eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu vou pular, eu vou colocar em câmera lenta, certo? Pra vocês Eu pulo com o analógico pra frente Por que eu pulo com o analógico pra frente? Isso porque na hora que eu sair da parede com as duas rodas da frente Se eu deixar o analógico pra frente O carro volta um pouquinho mais rápido pra parede Então eu consigo fazer essa mecânica um pouco mais rápido, entendeu? Depois que eu coloquei o analógico todo pra frente Assim que as rodas da frente batem Dei uma leve relada na parede de novo Eu taco o analógico todo pra esquerda Parecia que eu coloquei um pouco pra diagonal pra baixo Tá? Mas vocês relevem um pouco isso É realmente pra lateral Família, eu tô editando esse vídeo aqui agora E eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa Quando vocês estiverem na parede da direita O analógico tem que estar pra esquerda, tá? Vocês sempre vão dar esse segundo jump pra fora O flip lateral que eu falo aqui pra vocês agora Vocês tem que dar ele pra fora sempre, tá? Então se a parede tá no seu lado direito Você flipa pra esquerda Se a parede tá na esquerda Você flipa pra direita, beleza? Só isso mesmo Como se fosse um pulo lateral mesmo E não na diagonal, tá? Mas não tem problema ser um pouquinho na diagonal não Desde que você flip para o lado, ok? Então essa é a sequência Você vai chegar Você vai pular com o analógico pra frente, ok? Depois que o seu carro relar Ele dá um leve toque Vocês tem que pegar o timing disso, tá? Não tem nada muito certo Dependendo do pulo que você tiver Dependendo da velocidade Você vai cair em um lugar diferente Então você tem que ter o timing Assim que você perceber Que seu carro tá inclinando pra frente Você pula de novo E joga o analógico pro lado Você joga primeiro o analógico pro lado Depois você pula Pra evitar mais miscliques, tá? É basicamente isso Analógico pra frente Pulo na primeira linha Assim que o carro encostar Quase encostar com as rodas da frente Na parede Você pula pro lado, tá? Não precisa fazer mais nada Não precisa usar a roll Ou qualquer outra coisa É só esses dois tipos de pulo Você não precisa dar double jumps também, tá? Isso não é necessário aqui E assim você vai fazer esse bug E sair com o reset, tá? Você sai um pouco bugado da parede Por causa que você pega esse reset, né? Invisível Você basicamente pega um fake reset aqui Tá? Mas não tem muito problema, ok? Depois você conserta no ar Mas vocês podem perceber Que assim que o carro começa a inclinar Você dá o pulo pro lado E você sai com o reset Fechou? É basicamente isso Sabe, família? Não tem muito segredo aqui É uma mecânica simples Até eu explicando aqui pra vocês Parece muito simples Não é muito complicada Mas no momento que você vai aplicar ela É muito difícil Porque depende muito de timing E às vezes timing não depende só de você Porque tá acontecendo coisas no jogo Tem player vindo Às vezes você tá um pouco mais na diagonal E não tão reto como você tem que tá É importante lembrar isso Que você tem que tá acima de 75 graus, tá? Na angulação ali da parede Porque se você passar disso Se você ficar mais do que 75 graus ali Você vai... Menos que 75 graus, né? Você vai errar esse primeiro jump E você vai errar consequentemente o segundo Ok? Então se alguém tiver dúvidas de como fazer outra mecânica Como por exemplo o All Dash Se quiserem outros tutoriais Podem deixar aí nos comentários Que eu vou tentar trazer E não se esqueça também de deixar o like Compartilhar o vídeo Se possível, tá família? Me siga no Twitter Se inscreva aí no canal E o principal de todos É que eu faço live na Twitch Geralmente no período da noite, tá? Então quem puder me seguir lá Vai tá aí na descrição o link Fechou? Muito obrigado, viu família? Um beijo Na boca de todos vocês Que estiverem solteiros E forem maiores de 18 anos Beijo! Tchau 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 Tchau